Queria que você soubesse que apesar do tempo, apesar das rugas, eu estou aqui presente, disposta a te falar que eu estou firme, forte, corajosa do seu lado. Te agradecer pelos filhos que você me deu, te agradecer pela sua companhia e te avisar até os 90, juntinho, te amando, nós vamos estar. Feliz aniversário, eu te amo muito. Feliz aniversário, eu te amo muito. Ficou na saudade, ficou na saudade, não existe mais. Me dói saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida, usaram tanto o sertão como história, e hoje na memória ficou esquecida. Ai que vontade de ouvir agora, o som da viola, do pagode bom. Lindas maranhas que a gente arrepia, no som, na magia, do acorde ou. Cadê o tal cantador de verdade, com simplicidade, alma e coração? Apaixonado pela natureza, cantava as belezas deste meu ser e tão. Quanta saudade da terra tombada, do fogão de leio, e o cafezal em flor. E o cantar triste da sirieira, que já foi o tempo de canções de amor. Até a linda colcha de retalho, serviu de agasalho, já não lembram mais. A mãe de leite, divino presente, hoje ninguém sente a falta que ela faz. Ai que vontade de ouvir agora, o som da viola, do pagode bom. Lindas maranhas que a gente arrepia, no som, na magia, do acorde ou. Já não se lembra o velho candeeiro, que foi o primeiro, rei do estradão. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é sertão. Obrigado.